Miraculous Ladybug Cat Noir, o filme com o nome de produção Ladybug Cat Noir, o Despertar, é um filme musical de animação baseado em Miraculous As Aventuras de Ladybug, que seria lançado no fim de 2022, mas foi adiado para julho de 2023. Nesse vídeo vocês vão conhecer tudo o que vocês precisam saber sobre o filme Ladybug Cat Noir, o Despertar, a seguir no cinema geral. Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, o Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu trago um vídeo bem legal, no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o filme Ladybug Cat Noir, o Despertar. Sabe pessoal, nesses dias eu fiz um vídeo sobre Miraculous, é um especial de 53 minutos. Eu também falei um pouco sobre o filme de Miraculous, que vai estrear, mas também não deu para explicar tudo sobre o filme. Então nesse vídeo aí, eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o filme Ladybug Cat Noir, o Despertar. E pessoal, antes de começar esse vídeo, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E também pessoal, é mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos, assim o YouTube vai parar de noticar meus vídeos para vocês. E também pessoal, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também pessoal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e escreva aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar esse vídeo. Agora eu vou falar sobre a produção do filme Ladybug Cat Noir, O Despertar. O filme foi revelado pela primeira vez por Jeremy Zag durante o painel Miraculous, a Comic Con Istambul 2018, em 29 de setembro de 2018. Em 5 de setembro de 2018 foi revelado que o filme será lançado em 2021, mas sua trama será uma mistura entre a origem do universo e o final da quinta temporada. Terminar a quarta temporada antes do filme é uma prioridade para o estúdio. Em 6 de setembro de 2018, durante o painel na Comic Con Experience 2018, Zag revelou que o filme será um musical e longa-metragem composto por ele mesmo. Em 16 de maio de 2019, durante o Festival de Cannes 2019, foi confirmado que o filme se chamará Ladybug Cat Noir, O Despertar. Foi revelado que a produção do filme está em andamento e que o filme é anunciado como uma aventura de fantasia romântica. Michael Gracie, diretor de O Rei do Show, está trabalhando no filme também. Em 7 de junho de 2019, Jiren Zag revelou através de seu story no Instagram uma música para o filme, Semur que nos separe. Em tradução, Esse Muro Entre Nós. Interpretada por Lou e Laney Kim. Em 24 de julho de 2019, outra música interpretada por Lou, chamada Neveu Passage, foi revelada. Em 9 de setembro de 2019, foi lançado um teaser de um videoclipe da música Semur que nos separe. Em 13 de setembro de 2019, o videoclipe foi lançado. Em 5 de outubro de 2019, um pequeno teaser animado com Ladybug foi colocado no Instagram de Jiren Zag. Em 21 de dezembro de 2019, foi confirmado que o filme será lançado no final de 2021, de acordo com o Le Figaro. Em 8 de janeiro de 2020, Jiren Zag revelou spoilers do musical animado. Em 23 de janeiro de 2020, os dubladores americanos Bryce Perpbrook e Christina Veer começaram a dublar o filme. Em 19 de fevereiro de 2020, foi anunciado que Fenta Wild é um dos estúdios que ajudam a produzir e animar o filme. Em 31 de março de 2020, o canal oficial da Zag Vimeo postou um vídeo promocional para toda a franquia Miraculous. O vídeo contém 10 artes conceituais oficiais para o filme. Em 30 de abril de 2020, Jiren Zag revelou 3 artes conceituais em seu Instagram. Em 15 de maio de 2020, Jiren Zag revelou 4 novos spoilers do filme. Em 11 de junho de 2020, Jiren Zag postou em seu Instagram outra arte conceitual para o filme. Em 26 de outubro de 2020, Jiren Zag anunciou que a dublagem do filme começou. Em 29 de outubro, Jiren Zag publicou um vídeo gravando a voz de Cat Noir. Em 3 de novembro de 2020, Jiren Zag postou em seu Instagram um quadro do filme com um novo visual de Marinette, criado especialmente para o filme completo. Em 4 de novembro de 2020, Jiren Zag postou uma foto em um processo de layout. No mesmo dia, ele publicou outro quadro do filme com Gabriel Agreste e Nathalie falando sobre uma situação séria. Em 7 de novembro de 2020, Jiren Zag publicou a mesma arte conceitual de maio, mas dessa vez em alta qualidade. Por volta do final de março de 2021, a primeira adaptação do filme para os jovens leitores foi anunciada, com a data de lançamento sendo em 2 de novembro de 2021. O título do livro é Miraculous Movie, Movie-Leveled Reader. Em 10 de maio de 2021, um artigo do Toy Book revelou que o filme terá um lançamento de fim de ano. Foi divulgado em 5 de dezembro de 2022, numa segunda-feira, o primeiro trailer de Lady Bank at Noir, a Wikim, o filme que se encontra em produção desde 2018. O primeiro trailer saiu pela empresa de cinema alemã, Estúdio Canal Germany, em 5 de dezembro de 2022. Em alemão, o trailer confirma a data de lançamento em julho de 2023. O longa irá apresentar uma história diferente do que tem sido visto na série animada, mostrando de um jeito diferente como a Marinette e o Adrian se transformam na Ladybug no Cat Noir, respectivamente. O filme ainda apresentará uma animação renovada, com mais detalhes do cenário sendo explorados, além de algumas expressões e traços nas características dos personagens. No Brasil, a animação criada por Thomas Astrog pode ser assistida diretamente no canal Gloob, além de estar disponível no Globoplay. Ladybug Cat Noir, a Wikim, estreia 5 de julho nos cinemas franceses. Ainda não há previsão de estreia no Brasil. Agora eu vou falar as curiosidades do filme Ladybug Cat Noir, o Despertar. 6. Curiosidades sobre Ladybug Cat Noir, o Despertar. 1. Foi dito que o filme é como uma mistura entre Homem-Aranha e Frozen. 2. O filme abordará se Gabriel Agreste sempre foi tão rigoroso antes do desaparecimento de Emily Agreste. 3. Ele concluirá os portadores de Miraculous já vistos, como Rena Rouge, Queen Bee e Carapace, e novos e antigos. 4. Uma figura de arte de Ladybug Cat Noir, baseada no filme, seria lançada em 29 de junho de 2020, mas foi adiado devido ao Covid-19. 5. Para coincidir com a estreia do filme, o jogo para celular de RPG chamado Miraculous Ladybug será lançado no mesmo dia. 6. O filme será lançado no mesmo dia, no mundo inteiro. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like. Esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as indicações contra a verde novo. E também pessoal, é mais uma coisa. Mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau!